Fala aí pessoal, beleza? Eu vou gravar um vídeo pra vocês aqui, vou aproveitar que eu tô no médico aqui, tô aguardando a ser chamado e eu tô acompanhando o pregão aqui, isso aqui é o pregão ao vivo rolando e eu quero passar pra vocês um pouco da importância de você saber ler o contexto do preço, tá? Então, assim, se a gente for olhar qual foi a primeira movimentação do dia, o mercado fez uma movimentação baixista, uma pressão vendedora e coisa básica mesmo, quando o mercado não consegue passar metade do movimento que ele vinha há uma grande possibilidade dele voltar a retestar a mínima, tá? No caso de uma tendência de baixa se o mercado não consegue passar 50% do movimento que ele vinha, no caso de uma tendência de alta ele tende a tentar retestar a máxima e olha que interessante o mercado ele vem e faz essa movimentação baixista aqui e aí ele vem e faz esse pullback, esse candle aqui ele fecha acima dos 50%, observa e olha o que o mercado vai fazer, o mercado busca a máxima buscou a máxima do dia, ao buscar a máxima do dia o mercado rompe a máxima, né, essa barra aqui tá? E aí o que o mercado faz? O mercado faz um pullback e aí o que eu tenho que observar? Se o mercado vai trabalhar acima dos 50% dessa perna e a gente observa aqui que o mercado não consegue nem mesmo chegar próximo dos 50% do dia e os compradores já começam a defender a região e aí o que o mercado faz? O mercado arma esse pivô de alta aqui que é o fato interessante, é o trade que eu peguei hoje, né e eu quero passar a leitura pra vocês observa que o mercado vem e faz essa movimentação altista, rompe, né, o topo e aí ele vem e projeta essa barra aqui a gente tem que tentar, enquanto trader, ler um pouco da psicologia que passa por trás de um gráfico não apenas operar, né então o que que acontece? Com certeza tivemos pessoas vendendo aqui, acreditando que o mercado iria segurar no fechamento de ontem tá? Só que esse Kindle ele me fala muita coisa, por quê? Porque antes dele eu tive uma ampla barra compradora e essa questão dos 50% ela não é válida apenas para movimentação de pernas, né ou seja, das pernas maiores, mas para o Kindle também e observa como essa barrinha vermelha ela não consome, não consegue chegar nem na metade da barra verde a gente percebe o quê? Uma fraqueza da ponta vendedora nesse ponto aqui e aí o que que acontece? Aonde vocês acham que vai estar o stop dessa galera que vendeu aqui? né, atrás da máxima para quem pensou isso, exatamente por quê? Ninguém vai colocar, por exemplo, o stop lá acima da máxima de 2, 3 dias atrás não, o cara vai proteger aqui e quando o mercado ganhar esse nível todo mundo que vendeu vai ter que zerar a posição tá, por quê? Porque o preço vai continuar subindo né, e foi exatamente aqui o meu ponto de entrada então porque esse Kindle não conseguiu ganhar nem metade do anterior eu tive, eu tinha acabado de ter um pivô de alta eu tinha esse Kindle não consumindo metade em cima do topo anterior também uma barra bem pequena rompeu aqui, cara, é compra não tem como, é compra tá, e aí você faz uma gestão você pode, eu normalmente gosto de trabalhar com algo duas vezes o risco né, então aqui ó ele chegou a dar 40 pontos né, ou seja, mais do que duas vezes o risco o risco aqui desse trade foi o quê? foi 17 pontos tá, então analisando o contexto agora do preço vamos lá, vamos entender a movimentação então o mercado fez essa nova perna de alta e aí o que que eu sei? até onde a tendência ela é saudável? até 50% a partir disso começa a ficar não saudável e aí o que que a gente vê aqui ó a gente traça os 50% dessa movimentação e aí a gente vê o preço perdendo esse 50% aqui ó, fechando abaixo ah, então agora o preço vai buscar a mínima do dia a mínima do dia não a mínima dessa perna dessa perna de alta aqui peraí que eu tracei errado aqui na verdade é aqui ó tá, falei errado ó, essa perna de alta aqui o mercado fez essa fez o pullback agora fez essa nova perna de alta então ele não perdeu observa aqui ó o que que ele fez ele segurou acima dos 50% olha como é importante a gente desenhar certo a coisa então ele bateu exatamente nos 50% e agora o que que é o normal pro preço? vir retestar máxima de novo e ele tá quase né chegou muito próximo aqui a alguns pontos tá e aí o preço vem ele faz um novo pullback aqui nessa nessa região aqui respeitou os 50% e agora ele tá replicando uma nova perna de alta isso pessoal é válido para pernas macro e para pernas micro então por exemplo se eu pego aqui os 50% dessa perna ó se eu traço aqui ó olha onde que o preço parou exatamente nos 50% então o que que o mercado vem fazer nessa estrutura aqui agora olhando o preço como ele está né com essa movimentação eu diria que o mercado vai vir retestar a máxima por quê? porque ele tá trabalhando acima dos 50% essa é a contextualização que você precisa ter por quê? porque na hora de operar você vai usar isso você precisa ler entender o contexto né e aí sim depois você tem o gatilho de entrada como foi o caso aqui eu entendi o contexto depois eu peguei o gatilho de entrada né porém o dólar ele tá ele começou uma leve consolidaçãozinha tá então o que que acontece aqui pode ficar abrigado então a gente tem essa perna aqui e aí o mercado veio testou uma vez aí o mercado volta ele pode vir testar uma segunda vez tá a partir desse momento aqui é o ponto de decisão até mesmo porque se ele perde esse ponto aqui a gente teria uma figurinha gráfica sendo acionada que seria um topo duplo mas não precisa cara de complicar topo duplo fundo duplo você não precisa de complicar desse jeito não tá se ele ativar isso o que que a gente vai aguardar bom você vai ter uma nova perna de baixa sendo formada tá maior do que essas pernas de altas anteriores você vai ter o 50% dessa perna maior aqui sendo perdida ou seja você tem todo um contexto vendedor o que que você vai esperar você vai esperar um pullback um sinal de venda tá isso seria um uma suposição qual seria a outra a outra seria o preço romper aqui pra cima ok a gente teria essa nova perna de alta sendo formada né se ele viesse aqui a romper e aí o que que eu sei cara eu tô com força compradora então vou buscar pro sinal de compra então qualquer pullback que o preço faça qualquer sinal de pullback aqui que ele venha testar esse topo rompido ou então qualquer barra que eu consiga entrar na superação lendo né o contexto dela se ela for uma barra fraca em relação ao anterior né eu consigo trabalhar vamos pegar outro exemplo aqui vamos olhar o índice agora é bom que a gente trabalha com gráfico rolando deixa eu apagar esses estudos aqui beleza vamos jogar o índice ó tá tudo arriscado na minha tela então vamos lá ok bom então o que que acontece o índice a gente vê que ele deu essa primeira movimentação aqui observa de alta não é e aí o que que acontece o preço perde os 50% e na mesma barra ele já vem testar a mínima tá por enquanto o mercado aqui segue lateral porém eu tenho essa perna de baixo aqui como perna mais forte e aí o que que o preço faz o preço faz um pullback tá aqui a gente até visualizou essa entrada lá na sala porém ela não compensaria porque se é feito uma venda aqui você tá vendendo em cima de um suporte olha onde tava logo o fundo aqui tá então não compensa né e aí o que que o preço faz o preço vem dar mais uma perna de baixo então o que que eu tenho aqui eu tenho essa perna de baixo eu sei que até os 50% eu tenho força vendedora a partir dos 50% entra a força compradora e olha o que que o mercado faz nesse quinto aqui ele já rompe tá os 50% e já vem testar logo o topo aqui dessa perna olha lá o mercado bateu né e aí novamente quando ele rompe e faz essa movimentação altista eu já começo a considerar essa perna pessoal vocês tem que trabalhar com a força qual que é a força que tá dominando o preço eu quero saber isso qual que é a força é força de alta beleza então é isso que eu quero e aí o que que o preço faz o preço faz um pullback exatamente aonde exatamente 50% cara do movimento e depois o que que ele faz ele respeita e vem testar novamente aonde o topo da movimentação ok agora o que que o preço tá fazendo o preço tá perdendo esse 50% cara tá fácil agora o que que eu sei deixa eu apagar aqui de novo qual que é a força que tá começando a dominar aí cara vendedora o que que eu quero muito simples eu quero só que ele perca esse suporte aqui e qualquer sinal de venda que ele me deixar eu vou tomar até onde eu quero vender até metade dessa perna aqui ó porque a partir da superação desse 50% eu sei que o preço tem condições de retestar a máxima então qualquer sinal que o preço me der aqui eu vou tomar na venda agora eu não consigo operar porque eu tô no médio mas eu ficarei muito atento nesse caso aqui pra procurar por sinais de venda com certeza vocês vão ver esse vídeo aqui de tarde de noite mas estuda estuda essa movimentação entenda essa movimentação entenda como lê o preço entenda o que que o preço tá fazendo qual que é a força maior e siga ela não tem segredo pra que complicar siga a maioria ponto final não é seguir o que a maioria faz não tô falando isso porque a maioria faz errado siga a maioria do mercado porque a maioria é constituída por players grandes são eles que mexem no preço e não a gente os famosos pessoas físicas sardinha tá então ficaria atento se o mercado perdesse esse ponto aqui tá pra um possível sinal de venda porque se ele não perder e se ele segurar nessa região aqui o que que eu sei bom eu sei que o mercado vai tentar fazer um pullback aqui porém ele vai encontrar resistência aqui pra poder voltar a cair porém aqui é uma venda complicada por quê? porque você tá vendendo no meio de uma consolidação observa que o mercado numa visão maior ele tá consolidado numa visão menor ele tá com uma pressão vendedora ou então o mercado poderia voltar pra cá retestar aqui e aqui sim os vendedores voltarem a reassumir aí tudo depende do padrão que ele deixa aqui nessa região agora se perdesse aqui seria o melhor porque a gente teria espaço pra cair talvez até o fechamento do dia e se passa o fechamento do dia anterior aí a gente abre espaço pra uma queda mais significativa até esse ponto aqui a gente teria esses pontos aqui uma leitura bem rápida e simples de como entender a movimentação do preço cara foque nisso não precisa de você aprender coisas mirabolantes aprenda ler suporte resistência contexto de mercado acabou você vai ganhar dinheiro beleza então é isso pessoal tamo junto espero que essa aula possa ter te ajudado se de alguma forma te ajudou deixa o seu like beleza se inscreve aqui no canal isso ajuda aí o canal ser divulgado quem ainda não segue o instagram da mesa tá aqui na descrição segue lá beleza eu posto bastante trade que eu faço eventualmente eu posto bastante coisa e é isso aí ó pessoal pode ser que aqui forme uma armadilha também ou seja os vendedores tentem perder essa mínima o próximo candle rejeita e rompe essa máxima tem que ver qual que vai ser a movimentação do próximo candle beleza então é isso aí pessoal qualquer dúvida também da mentoria ou do curso me chama ali pelo link da descrição tá que a gente conversa também valeu pessoal um abraço tchau